Olá, boa noite! Já vou começando trocando aqui, me montando. Boa noite, boa noite! Vou colocar a franjinha de novo, olha que prático, é muito prático. Olá, boa noite! Tô botando a franjinha aqui, esperando vocês entrarem. Tudo bom! Última live do ano! Esse ano ele não passou, ele voou, né? Muitos acontecimentos, muitas situações complicadas pra todos nós, a gente ainda tá vivendo, mas vamos lá, bola pra frente. Eu quero só trazer pra vocês momentos felizes pra que a gente pense no amanhã. Nessa live, então, o que a gente vai falar? Vamos falar de promoções, vou falar das franjas, vou falar de alguns apliques, que eu já vou iniciar com as apliques, e depois eu vou pras perucas com promoção de 15%, tem cor nova na One Point, e depois pras promoções de 50% nas perucas, tá? Vou iniciar dessa vez, como eu sempre faço por último as perucas, os apliques, vou iniciar dessa vez com os apliques, e hoje tem chapéu também, pro verão agora, a gente pensando, né? Porque em muitas cidades a gente não vai poder ficar se esbaldando na areia, na beira da praia, mas a gente vai caminhar. Então, o chapéu é perfeito. Eu vou ficar com saudade de vocês aí, nas nossas lives, mas 2021 inicia com tudo, bombando, modelo novo, cores novas, reposição de vários produtos, vocês vão amar. E todos esses produtos que eu tô falando, todos que estão nas lojas, todos que estão no site, estão em 10 vezes, tá? Esses produtos que eu estou falando, com promoção, já vão estar no site, os que não estão no site, vocês vão poder comprar pelo link da Cielo, através do WhatsApp, e as vendedoras estão todas falando aí com vocês, algumas coisas que eu puder mostrar ou tirar dúvida, eu já tiro, outras elas vão responder, porque os acessos são muitos, e eu não consigo ler todas, eu não consigo atender todas. Mas então, olha só, pra gente começar a live, eu vou pedir pra vocês, irem ali no aviãozinho, no Instagram, ou no Facebook, que agora eu tô com os dois, compartilharem com as amigas, mandem pras amigas pra elas assistirem a live, porque vai ser show essa live, é a última live do ano, a gente vai ficar duas semanas, olha, pensando, né, em todos os produtos e as novidades de tudo que eu tô falando que vai aparecer. E aí, vocês já podem mostrar pra elas, e elas podem ficar revendo as lives que a gente tem aqui no GTV, ou no YouTube, no YouTube tem, nossa, milhares de vídeos, tá? É no nosso canal HD Perucas, HD Make Hair, tá? Tem o antigo HD Perucas, agora HD Make Hair. Então, vamos lá, vamos começar. As franjas, tá? Eu sempre falo aqui das franjas, as franjas da franja moderna, que é show, que tem aquele cabelinho aqui atrás, que ele faz um acabamento diferente, mas, com toda a situação da pandemia, a gente ficou com algumas, algumas cores, a gente não conseguiu reposição, vai conseguir agora pra janeiro, pra 2021, certo. Mas, enquanto isso, então, eu resolvi fazer essa promoção da franjinha da Christy Brinkley, ó. Essa aqui, que é a franjinha que eu tô usando. Vai sair 160. Vou falar alguns preços aqui, que eu sei, outros vocês podem perguntar aí, que elas vão falar. Então, vai dar mais ou menos 160 reais a franjinha da Christy Brinkley, ou a da Revlon. Vocês sabem que a gente tem produtos da Revlon ainda, né? Então, tá. Deixa eu mostrar. Ela não é tão maravilhosa quanto a franja moderna, que é a da Herdu, mas ela cumpre o seu papel, né? Então, ela é uma franjinha, ó, com acabamento, é um triângulo, é pequenininho, não tem o acabamento aqui atrás, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloquei. Essa aqui é da Christy Brinkley e da Herdu, vou mostrar pra vocês, ela é bem parecida, não muda muito. Tá, é que às vezes tem cores numa, cores não... Ó, mesma coisa. Triângulozinho, tudo igual, tá? Deixa eu tirar isso aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou... Como é que eu coloquei, tá? Pra vocês terem uma ideia. Eu usei uma tiarinha, mas também não precisa, porque, olha, como eu penteei meu cabelo, já dá, tá? Então, ó, aparece um pouquinho do acabamento, mas se tu põe uma tiarinha, ou disfarça com o teu cabelo, ou, se tu quiser, faz aquele coque aqui em cima, e eu vou fazer um coque legal aqui pra mostrar pra vocês, com uma ideia bem bacana. Deixa eu pegar um rabinho aqui. Um borrachinho. Pra falar já de um outro produto também, tá? Que eu já vou aproveitar. Então, a franjinha é essa aqui, depois eu vou tirar ela, eu já comecei a live tirando e botando. E aí, vou fazer, assim, grosseiramente um coque, pra mostrar um outro produto que também a gente pode usar, e que fica muito legal pra fazer o acabamento de um penteado. Ó, então fiz um... Botar um grampinho aqui. Mais um grampinho. Agora, na praia também, se a gente quer fazer alguma... Ai, última hora, aqueles convites, ou enfim, quer caminhar na beira da praia, mas com um look mais bacana... E eu vou mostrar o chapéu também, que é bem legal. Deixa eu fechar aqui. Tem o Spike. O Spike Clip é da Pop, tem várias cores. Ele não é nem pra casar perfeitamente com o cabelo, tá? E ele é muito legal, porque ele vem com esse clipezinho pequenininho aqui. Ó, pequenininho. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um acabamento no penteado. Olha que show. Pode ser no final de uma trança, pode ser na borrachinha do rabinho, mas ele fica show. Olha só. Com a franja, então, arrasa. Isso que eu fiz uma coisa, assim, extremamente rápida, grosseira, mas também isso despojado é show, né? Deixa a gente mais jovem. Vou colocar mais um pra mostrar pra vocês. O Spike tem 15% de desconto, vai ser R$57. Olha que show. Posso fazer aquele coque com aqueles apliques que a gente tem dos pericóis, né? Do estilo Adúmini, do... E colocar um também pra fazer um acabamento bacana. Ó, eu coloquei duas tonalidades escuras e casa perfeitamente, tá? Vou botar aqui pro lado. Mas olha que show. Posso cortar essas pontinhas, ou se eu quiser, posso pegar o Babyliss e enrolar essas pontinhas também, porque ele aceita calor. Mas olha só, que show. Combina com qualquer vestido longo pra praia, pra verão. Combina também com uma roupa um pouco mais sofisticada. Olha que eu tô usando um vestido vermelho, ó, já. Pra brilhar com vocês, pra desejar vocês um ótimo Natal. Excelente ano novo, que em 2021 a gente consiga, né? Ai, muito mais. Mas, então, tá. Esse cabelinho já combina com o meu estilo, mesmo que seja clássico, como esse aqui. Fica show, não fica? Isso aqui, ó. Botei um, posso botar um do lado, um do outro. Posso fazer brincadeiras. Deixa eu tirar agora os dois. Vou desmontar. E vou montar pra vocês a... Vou desmontar e mostrar pra vocês a franja. Então, vocês viram como a franja, ela é legal. E olha só, vocês não se detêm quando fazem um rabo, um coque, ó, com o rabinho. Olha que show que fica. A gente não se detém muito... Eu tenho que puxar mais fiozinhos. Não se detém muito ao acabamento. Então, se tu não dá bola, não tem problema, então, ok. Pode pegar uma dessas que tá na promoção e vai funcionar super bem. Então, a franjinha, né? Eu dividi o meu cabelo ao meio, vou mostrar. E aí, eu coloquei ela. Ó, eu dividi o cabelo ao meio. Acabou o glamour da pessoa. Não adianta nem tá com o vestido bonito que o seu cabelo. Tá muito, muito apagado. Não adianta. Nem a maquiagem não brilha. Então, eu divido o cabelo ao meio. Porque se eu pentear o cabelo pra trás e botar a franja, ele vai ficar alto. Ela vai ficar muito alta. Quem tem muito cabelo, então, ela fica... Parece que é outra coisa, é fora de ti. Então, divide o cabelo, ó. Pode dar uma baixadinha, tá? E aí, vem com os tic-tacs abertos, ó, os três tic-tacs. E aí, eu vou colocar. Vou alinhar mais ou menos a altura que eu quero. Porque a altura, o comprimento da franjação é o que eu determino. E aí, eu prendo os dois tic-tacs aqui da frente. E aí, venho com o último aqui atrás e prendo ele. E aí, dou uma penteadinha. Eu automaticamente tô baixando aqui. E deu. Posso usar a tiara pra fazer o acabamento, né? Posso usar atrás da orelha. Ou simplesmente deixar aqui. Misturar. E aí, já fica outro estilo de corte de cabelo, né? Enriquece. Eu sempre falo, e eu vou repetir aqui. Cobre os fios brancos. Cobre as entradas. Rarefação. A franjinha, ela é ótima. Uma peça muito pequena. E essa aqui tá por 160 reais. Perfeita, tá? A gente tem... Eu acredito que tenha quase todas as cores dentro das duas. Da Christy Brinkley e das duas marcas, né? E da Revlon. Mas vocês podem perguntar no WhatsApp pras vendedoras, pelo atendimento online, que elas vão te ajudar 100%. Se mostrar uma foto do teu cabelo, então, perfeito mesmo, tá? Agora, eu vou tirar a franjinha, tá? Começamos, então, com a franja e o Spike Clip, que é aquele apliquezinho bárbaro. Adoro ele. E agora, eu vou para a grande extensão. Então, a grande extensão tá na promoção também. Tem a grande extensão pequena e tem a grande extensão longa, ó. Tá? Essa aqui, mais ou menos, uns 40 centímetros. Essa aqui, uns... Essa aqui, uns 40... Eu não sei quantos centímetros tem. Agora, a Júlia vai ter que me dizer. A grande extensão tá com 15% de desconto. E aí, a Júlia vai me dizer depois quantos centímetros tem. Essa aqui é a longa e essa aqui é a curta, tá? 15% de desconto em qualquer uma delas. Essa aqui, pequena, como ela é novidade, acho que não tá no site ainda. E eu vou vestir uma aqui pra mostrar. Eu vou vestir a curtinha, tá? Ó, essa é a longa, né? Posso usar chapinha, babyliss e... Deixar ela lisa ou do lado. O que que eu vou fazer? Porque eu sempre falo aqui, e hoje é o dia de repetir. Essa grande extensão, ela é perfeita pra quem tem um cabelo muito curto e quer usar um alongamento. Quem tem um cabelo joãozinho, não consegue usar alongamento, porque a gente não consegue casar, entendeu? Não consegue mascarar a faixa com os tic-tacs. Por mais imperceptível que seja. A gente tem uns lá de silicone, são maravilhosos, perfeitos. Mas não dá. Então, a grande extensão, ela é ótima. Primeiro porque ela tem esse formato côncavo, tá? Então, ela tem um formato pra caber na cabeça, nessa parte de trás. Que é onde a gente também perde muito cabelo, divide. Quando a gente abaixa, divide, aparece o couro cabeludo e tal. Então, ele é ótimo pra isso. E ela também, pelo formato dela, ó, tem cinco tic-tacs, eu posso usar com o cabelo curto, tá? Porque daí eu coloco ela na altura que eu quiser. Posso usar com a franjinha também, que vai ficar um arraso. Então, eu vou colocar ela aqui. Pego o primeiro tic-tac e aí coloco a altura que eu quiser. Vou colocar mais ou menos aqui. E aí, vou fechando todos os tic-tacs, fazendo o contorno. Da cabeça. Ele fica super preso. E como ele pesa um terço do peso em relação ao cabelo humano, ele é muito leve. Então, tu nem vai sentir, né, o peso do aplique. Porque é muito imperceptível. E também, por ele ter essa distribuição, é muito mais leve, muito mais distribuído. Ó, então tá aqui. Coloquei. Claro que tem essa costurinha aqui, que é o acabamento dele. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu cabelo e pentear junto pra trás. Ou então, eu posso usar uma tiara. E aí, a gente tem várias tiaras na loja. Tiarinhas de cabelo. A gente tem tiaras, essa como a de pérola. Tu tem em casa uma tiara, pode usar. Quer dizer, super fácil, super prático. Olha aqui. Vamos ver com a franjinha também. Vou pedir pra Julia me alcançar a franjinha de novo. Que eu já dei pra ela. Vou colocar com a franjinha também, pra vocês verem como é que fica. E vou fazer o acabamento com a... Muito obrigada. Com a tiara, tá? Aqui. Vou botar mais pra baixo. Ficar um pouquinho mais gordinho aqui. Isso aí é tão fácil, tão prático, que depois da segunda vez, terceira vez que tu fizer... Tá dando aula. Tá fazendo escuro. Claro que esse curtinho até parece uma cologial, né? Até fiquei mais jovem. Mas aí, tu pode optar pelo longo e fazer um cabelão. Olha aqui. Cabelão. Cabelão. Maravilhoso. E aí, daqui, tu pode fazer milhares de coisas. Pode deixar ele super liso. Pode deixar ele cacheadinho. Pode fazer como quiser. Olha. Tem outro curto aqui, loiro. Tem várias tonalidades, tá? Acredito que tenha todas. Então, ele tá com 15%. O mais longo tem um preço. E o mais curtinho tem outro. Gostaram? Aí, a gente vai inventando. Aí, daqui a pouco, eu posso pegar esse aqui. Fazer um coque diferente. Posso botar um spike, né? Quer dizer, por falta de cabelo, tu não vai sair mal em nenhuma foto. Porque a gente daí tem todas as alternativas, todas as soluções pra qualquer tipo de cabelo. Se quiser liso também, fica bem legal. Pode alisar. E depois, pode também usar a chapinha. Tá? Então, esse aqui foi a grande extensão. Tá com 15%. Tá? Esse aqui é lançamento, mas também tá com 15%. Tá bom? Olha que legal o formato dela. Ela é super arejada. É ótimo, ótimo, ótimo. E como o fio aceita calor, né? Como eu falei, vocês podem deixar ela lisa. Também tem pessoas que gostam lisa. Agora, vou voltar pra aquele rabo de cavalo da Revlon, que eu já mostrei aqui pra vocês. E aí, vou refazer essa promoção. As outras são inéditas, tá? Mas essa aqui, eu vou repetir ela. Porque a gente ainda tem alguns modelos, algumas cores. Ó, então eu tenho mais um do ladinho. Esse aqui é a minha cara. Tem o liso, pra quem quer um cabelo mais liso, mais comprido, mais reto. Olha o loiro. Olha o loiro, olha o loiro. Tá fatal. Pra gente ter essa cor de cabelo nesse comprimento humano, é quase impossível. Os rabos estão R$69, tá? E olha aqui. Então não tá pronta pra qualquer ocasião, pra qualquer festa, pra qualquer... Tá causando, né? Maravilhoso. Esse aqui é mais claro. Nem caberia aqui no meu cabeça, mas ó... Vou colocar aqui do lado só pra ver o comprimento, pra mostrar. Ó. Então, uma mulher, outra mulher. Né? Dá pra inventar. Então aqui, alguns modelos dos rabos, tá? O mais liso. Um levemente ondulado. E um pouquinho mais curto, bem onduladinho, tá? Não tem todas as cores. Essas tonalidades são as que tem. Tem também o Cherry Cola, que ela é um pouco mais ruivo. E vocês vão perguntar pras consultoras aí no WhatsApp ou aí mesmo agora. E elas vão poder dizer pra vocês. R$69,00 esses rabos, tá? Eles são da Revlon. Não aceita calor. Não é um produto de primeiríssima como a Raquel. Eu tenho que falar isso pra vocês. Mas ele cumpre bem o seu papel e tu vai arrasar com certeza. Então, pra fazer um look, pra usar aí pro trabalho, enfim. Pra tu usar o cabelo mais comprido ou mais cheio. Porque o volume também é determinante. Fica muito mais bonito. Este rabo de cabelo é maravilhoso. Agora eu vou falar dos chapéus. Olha só. Este chapéu aqui, ele até imita uma coleção da... Ah, como é que é uma marca aqui? Eu vou lembrar. Mas olha só. Ele tem aqui uns botõezinhos, tá? Olha que bonito o acabamento. E ele é um chapéu. Ele tem o fator UV, tá vendo a etiquetinha ali? E ele é ótimo por quê? Porque tu vai fazer isso aqui, ó. E vai colocar na tua bolsa. Então, cabe em qualquer mala, qualquer bolsa. Não tem desculpa pra tu não levar o teu chapéu pra praia. Ou não levar o teu chapéu pra qualquer lugar que tu queira. Depois, sacode e está feito. Até vou usar meu cabelo solto, né? Pra poder mostrar. Olha que show. Maravilhoso. Eu tenho. Adoro. E o chapéu... O chapéu tá com... Tá com o valor, Ju. Vamos ver. Tá com desconto, né? O chapéu tá com 15%. Vai sair mais ou menos 80 reais. Não sei se tem uns quebradinhos ali, enfim. Porque eu não vou lembrar. Mas olha aqui. Olha que show. Ai, Casa Blanca agora. Show, né? Só faltava eu ir pra Itália. Pra França. Enfim, mas não tá podendo agora, né? Mas então a gente vai aqui pra nossas praias daqui. Me arrasa também. Então, olha aqui. Tá? Com o fator UV. Vou mostrar agora outro modelinho. Esse modelinho aqui, ó. Ele vem com esse amarradinho aqui. Que eu posso deixar ele tortinho ou não. Posso fazer como eu quiser. Beige também. Mesma coisa, gente. Amassa e põe na bolsa. Olha que show. Lindo, lindo, lindo. Aqui também eu posso dobrar e fazer ele. Deixar ele aqui, se eu quiser, ó. Fica lindo, né? Com o fator UV também. Então, te protege, tá? Essa é a ideia. Esse aqui, pra quem usa rabinho de cavalo. Ele tem um velcro. E tem um furinho ali. Então, tu coloca o rabinho de cavalo por fora desse rabinho. Desse buraquinho. Vou fazer o rabinho também pra colocar. Vou mostrar pra vocês como é que é. Daí, ele até fica seguro naqueles dias de vento. Ele fica bem seguro. E tu não fica com aquele ovo, né? No rabo, no chapéu. Vou colocar ele aqui. E aí, vou fechar ele. Deixar meu rabinho de fora. Maravilhoso, né? A aba é bem larga. Protege bem. E tem várias cores. Então, pode combinar com biquíni, com maiô, com a saída de banho. Enfim. Super fácil, né? Bem, bem fresquinho. A diferença aqui também. Tudo com o fator UV. Aí, pra quem quer um curtinho, um coaba mais curta, e pros dias de vento, ó, tem esse aqui. Que aí ele segura aqui embaixo. Pra quem vai pras praias que tem nordestão. Olha aqui, amor. Também tudo tu soca na bolsa. Nem te preocupa. Olha aqui, amor. Parece que tá no avesso a rebelde. Maravilhosa, viu? Super fácil, super prático. É uma dica bem legal. Até pra dar de presente. Ele tem os furinhos ali. Ah, e tu também pode dobrar aqui, ó. Agora que eu vi. Pode dobrar e fazer um ladinho mais... Os dois ladinhos, se quiser. Pra diminuir as alas, tá? Tá aqui também. Tudo com proteção, viu? Show, né? Bom, agora eu vou falar da semana passada, que a gente fez um coquetel maravilhoso na loja de São Paulo, na Augusta 2346. Quem não conheceu a loja, não pôde conhecer ainda, vocês devem ir. A loja é bem grande, tá? A gente fez um coquetel modesto, um soft open, como a gente chama. Mas com muito glamour, muito glamour. E aí eu vou depois colocar aí nos stories a foto de como eu tava usando a peruca. Porque eu usei esta peruca, exatamente esta peruca aqui. Fiz um penteadinho. Vou mais ou menos mostrar pra vocês, pra não me deter, porque eu me prolongo muito nas lives. Não consigo mostrar tudo, eu quero mostrar todas as promoções. Este modelo aqui é a Cine Stiller, ó. Modelo com lace na parte frontal superior. A cor que eu usei foi o 1923. Maravilhosa. Passei um alto bronzeador poderoso, pra destacar bem, que eu tava com a roupa branca. E aí o que que eu fiz? Dividi ela ao meio, tá? Peguei essa parte da frente aqui. Deixa eu... Tá pra trás. Peguei essa parte aqui da frente. E fiz o penteado Kardashian. Que o que que é? É pegar essa parte aqui e prender na nuca com uma fitinha de silicone. Então, ela vai ficar... Tu pode puxar pra frente. E essa parte vai ficar bem coladinha. Tá? Ficou um luxo, ficou um arraso. Ficou muito bonito. E também ela fica super segura, né? Porque ela tá mega presa na cabeça. Por todo o ajuste dela. E tu não fica com o cabelo... Eu, por exemplo, não gosto de cabelo caindo no rosto. Então, esse penteado pra mim foi perfeito. Por isso que eu já não tenho cabelo muito comprido. Por isso que eu uso cabelo muito preso. Por isso que eu gosto das perucas curtas. Porque eu não gosto de cabelo no rosto. Eu não tenho hábito, né? É o hábito. É realmente hábito. Então, esse penteado aqui, pra mim, foi o ideal. E como eu tinha uns babados grandes na manga, eu deixei ele reto pra trás. Como é que a gente deixa a peruca reta pra trás? Deixa eu explicar pra vocês. A gente alisa. Né? Alisa. Deixei bem penteadinho. Passa um spray. Pega um papel. Papel de ofício mesmo. E põe os grampos no papel de ofício. Então, não marca o cabelo. E o cabelo fica bem retinho. Eles usam isso quando eles fazem os desfiles do São Paulo Fashion Week. Antes da menina entrar, né? A modelo entrar na passarela. Pra não bagunçar o cabelo. Pra o cabelo não cair no rosto. Pra o cabelo não ficar desordem. Eles fazem isso. Então, eles puxam o cabelo reto. Passam o spray. Um laque. Coloca uma folha de papel. E prende com o grampo. Vocês estão vendo que ela tá bem lisinha. Bem chapadinha. Porque foi assim que a gente usou. Né? Eu só desmanchei realmente o penteado. Mas eu vou mostrar. Mostrei aqui como faz. E vou mostrar ali nas fotos depois na live. Nas stories. Esse aqui então é o modelo Sinistiller. Tá? Ele não está em promoção. Ele é um dos top 10. Esse modelo não entra em promoção. Mas eu quis mostrar pra vocês o que eu fiz. Tá? Ela tá assim chapadinha. Magrinha. Por causa do estilo que eu tô usando, né? Tu consegue transformar o modelo da peruca. E essa aqui é uma Sinistiller que eu gosto muito da cor. Porque é a cor do meu cabelo basicamente. Só que com mechas. Esse aqui é o 829. E eu vou mostrar pra vocês como ela é. Absolutamente perfeita. Olha. O lace. Maravilhoso. Olha. O corte. Super despojado. Super natural. Esse aqui é um dos modelos. É um dos campeões. Esse aqui, a stage, é um dos campeões. Maravilhoso. Tá? Esse aqui é o 829. Ela tem essas mechas mais acobreadas. Que fica super natural. Aqui também já tem umas mechinhas. Mas não muitas. Pra ficar mais natural também. E olha que linda. Essa seria a cor do meu cabelo. Claro. Com mechas, né? Porque meu cabelo aqui, vocês estão vendo ali. Só tem algumas nuances. Mas se eu fizesse de fato as mechas, ficaria assim. Lindo. Maravilhoso. Perfeito. Agora, eu vou pras promoções de 15%. Vou até as 50%, tá? Então, vamos lá. As de 15%. Este modelo é uma graça. Esse modelinho aqui deixa qualquer um muito jovem. É a... Essa que eu tive essa cor. Essa aqui é a Wave Cut. Na cor 11. Que é um castanho claro com mechas. Olha que luxo. Ele não tem transparência. É um modelinho com construção básica. Vou mostrar pra vocês. Olha o comprimento dele. Comprimento bem legal. Ele é todo Wave. Todo onduladinho. Ele já vem assim. Ah, se tu não gosta de Wave, mas gostou da franja, gostou do modelo. Pode passar chapinha. Não tem problema. Tá? E tem também. Olha aqui a pretinha. Olha que lenta. Bem escura. Eu vou botar pra mostrar. Mas olha que graça. Olha aqui. Super despojada. Tá com 15% de desconto. Está lá no site. É Wave Cut. Vocês podem ir lá olhar. Eu não tenho como falar todos os valores aqui. Porque obviamente eu vou me confundir. Porque eu já me confundo naturalmente. Então, aqui é muito mais. Olha. Aquela que eu vesti era 11. E essa aqui é a 4. Essa é a mais escurinha que a gente tem nesse modelo. Olha que graça. Vocês viram que ela é bem despojada. Mas até com esse vestido que eu estou. Com os meus acessórios de perla. Ela combinou perfeitamente. Porque há um cabelo bem alinhado. Assim, ele foi... Ele tem esses waves perfeitos. Não tão desgrenhadas. Olha que linda. E a gente fica mais jovem, às vezes, com uma cor escura. Ou com uma cor clara. Então, tudo isso tu pode usar a favor de ti usando as perucas. Tá? Além de que vai ficar mais jovem. E além do que vai ficar pronta. Segundos, né? Então, essa aqui é a Wave Cut. Na cor 4. Usei antes a cor 11. E ela tá com 15% de desconto. Agora, eu vou mostrar pra vocês um dos modelos que eu amo de paixão. Que é um clássico chiquérrimo. E que tem duas cores novas. Dois tons novos que chegaram agora. E eu vou mostrar pra vocês. Trouxe várias tonalidades. E elas... E esse modelo aqui é um point. Tá com 15% de desconto. Olha, um point... É 15% de desconto. A um point, então... Essa cor aqui é a cor 10, 22. Ele é um... Como é que eu vou dizer? Nós temos a champanhe, né? Ela é um pouco mais escura. Então, basicamente é isso. E essa aqui... Eu mostrei um outro modelo essa cor. Essa é a 410. É um castanho com as mechas mais claras, olha. É um fundo escuro com as mechas mais claras. Essa cor é a cor do meu cabelo. Quando eu faço as minhas... Quando eu retoco a raiz, sempre fico com umas mechas. Até por causa do sol, enfim. Essa aqui é a cor do meu cabelo. Então, fica perfeito. Vou vestir primeiro essa aqui, a 10, 22. Deixa eu falar pra vocês, né? Do diferencial desse modelo. Ele tem lace na parte frontal, na divisão. Mas ele é todo de silicone. O conforto dessa peruca, pra quem não tem cabelo, é simplesmente absurdo. Pra quem tem cabelo, ele também. Ele segura, ele freia, ele fica muito confortável, tá? Alguns modelos vêm com esse silicone em toda a construção. E é muito bom, tá? Até além do ajuste, enfim. E esse modelo aqui, ele é um clássico. Porque ele é um chanel... Olha, um chanel de bico. Olha a cor nova, que linda. Super fácil de arrumar. Eu não preciso ficar aqui me detendo. Com bastante volume. Não é excessivamente pesada, né? Também porque pesa muito pouco. E na nuca, ela é mais curtinha. Então, é um cabelo muito chique. Muito clássico. É lindo. E essa tonalidade ficou muito bonita. Porque ela não é tão... Até a champanhe não diria que é, mas assim, as mechas são muito suaves, muito sutis, muito naturais. Não dá pra dizer de forma alguma que é uma peruca. Já não dava pra dizer antes, agora então, mais difícil ainda. Agora eu vou botar 410. E vou mostrar pra vocês a naturalidade também dessa cor. Ali da transparência também, né? Que é muito perfeita. Olha que graça. Olha que linda. E a transparência, maravilhosa. Com 15% de desconto. A One Point. Em 10 vezes. Não posso deixar de falar isso. Por 48 horas, né? A partir de 500 reais. Então, em 10 vezes, essa peruca aqui, esse modelo aqui maravilhoso, um dos top 10, com 15%, é maravilhoso. Ai, deixa eu tirar aqui. Deu. Vocês estão me vendo bem? Qualquer coisa vocês falem aí, tá? Ah, eu já vi uma perguntinha ali. Aceita calor? Sim, aceita calor. Esse aqui é o fio True to Life, que é aquele fio que tu pode alisar, pode fazer cacho. Enfim, é um fio perfeito, maravilhoso. E que permite ter toda essa naturalidade aqui, todas essas tonalidades. Deixa eu mostrar aqui o outro tom. Esse aqui é o Mega Platinado. Deixa eu ver um lado. Oi? Vou vestir a 19, tá. A gente já pediu ali, vocês pediram pra vestir, eu vou vestir. Deixa eu mostrar o outro aqui. É o tom mel, muito bonito, muito natural também. E trouxe também, não, essa aqui não, essa é prego, tá? Ó. O mel. E vou vestir essa aqui, que é a 1923, que é o nosso Mega Platinado. Maravilhosa. Perguntaram se dá pra dividir de outro lado. Dá pra dividir de outro lado, sim. Dá pra dividir de diferente, da forma que tu quiser. Só que tu vai perder o benefício da lace. Então, dá. Dá pra dividir, sim. Vou mostrar aqui. Olha. Que cor linda, né? A raiz. A transparência. Então, ela tem a divisão, já que ela vem, né? Mas, se eu quiser... Posso fazer a divisão que eu quiser. Tá aí. Né? Claro que eu não tenho daí o benefício da transparência. Porque a transparência está bem no meio. Mas, como a raiz é escura, disfarça bem. Posso fazer. Como eu quiser. E o corte dela é magnífico. Magnífico. Balanço do cabelo também perfeito. Maravilhoso. Agora, até gostei. Porque nem caiu no rosto. Ótimo. Ela realmente fica bem legal, tá? Então, essa aqui é um point. Tá com 15%. Também em 10 vezes. Todos esses modelos. Tudo que eu tô falando pra vocês. Dá pra fazer em 10 vezes. Claro que o rabo, a franja. Valores muito pequenos. Vocês não vão conseguir. Mas, na... Os valores mais altos, sim. A partir de 15 reais. Sim. Tá? Em 10 vezes. Modelo é um point com 15% de desconto. Nas cores novas. Agora, eu vou mostrar outro modelo. Também que eu acho uma graça. Que é parecido com o One Point. Também com 15%. Que é a Premium, tá? Transparência é... Também é bipartida. Enfim. E eu trouxe... Eu tô escuro. Mas tem quatro tonalidades. Dois claros. E dois escuros, tá? Essa aqui é a cor 2,6. É a mais escura que tem. Deixa eu vestir ela. Pra mostrar pra vocês. Ela é muito confortável também. Essa aqui daí é da Gabor. As outras ali... O que eu mostrei era da Raquel. Tá? A Premium foi lançada há pouquinho tempo. Também tá com 15%. Ela tem uma franjinha, ó. Mas eu acho que pra usar a franjinha eu teria que dar uma cortadinha. Mas também posso usar pro lado. Pro lado, pro outro. Deixa ela virar pra esse lado aqui. Às vezes a gente tira da caixa e ela também é tortinha. Depois ela já vai... Depois ela já vai diletando. Olha, ela... Ela é repicada aqui embaixo. Então ela não tem o peso da On Point que eu vesti antes. Ela é mais levinha, ó. É um modelo mais despojado. Não é tão clássico, tão classudo assim. Quanto a On Point. Mas ela é também maravilhosa. Tá? Essa é a Premium da Gabor. Tá com 15% de desconto. Já tem um valor ótimo. E tem lace também na parte frontal e na divisão do cabelo. Agora eu encerro os modelos com 15%. E vou para os de 50%, tá? Vou começar aqui com um modelinho novo. Que também chegou faz pouco tempo. Mas que a gente se propôs a fazer. Que é um curtinho repicado. Perfeito pro verão. Perfeito. Que é spike cut. Deixa eu desenhosar aqui as... Eu trouxe duas tonalidades, tá? Tem várias tonalidades. Eu só trouxe duas. Pra mostrar pra vocês a diferença. Então eu vou vestir primeiro a castanha. É a... 829. Que é o castanho que mexe a cobreada. E olha aqui. Que show. Não lembra a... A Jenny Fonda? Lembra. Agora eu vou dar um outro jeitinho, ó. Tinha uma apresentadora também americana. Que também usava um estilo assim. Olha só. 50% de desconto. Spike cut. Essa aqui é a 829. Primeira vez que eu tô falando dela aqui. Promoção. Porque é um modelo novo. Olha aqui. Também em 10 vezes, tá? Preço ótimo. Pra quem quer mudar, causar, fazer um estilo novo na festa, no final de ano, no trabalho, no dia a dia ou simplesmente... Porque mudou de humor? Ou mudou de roupa? Spike cut. É realmente. Um modelinho perfeito, tá? Olha aqui. Agora eu vou vestir a loirinha, que é a cor SS25. É um loiro... Não é um loiro melo. Não. É um loiro mais amarelado, com a raiz escura que dá o toque. Fantástico esse modelo. Agora eu dou meu toquezinho. Um pra um lado, outro pro outro, ó. Olha aqui, amor. Aí eu posso também botar atrás da orelha, como meu cabelo tá escuro e a raiz dela também escura. Eu posso... Daí já transformo o modelo em outra coisa. Olha. Mas... O show dela é esse repicado. Que sempre traz jovialidade ao modelo. Sério que tu parece a Jean Fon. Ah, parece a Jean Fon, né? É isso. Show, né? Mas é bem... Eu acho que ela usou muitos anos, ela usou. Porque o repicado, como eu digo, né? Deixa a gente mais jovem. E tem bastante cabelo. E também não é um penteado que tu vai ter que fazer escova e tal. Porque se a gente lava, sai na rua assim, vai ficar frisado, vai ficar uma coisa. Não vai ficar assim, espetadinho, bonitinho. Vai ficar até meio xoxo. Então a gente precisa fazer. Passar algum creme, enfim. Passar um gelzinho, talvez. Um spray, uma cera. E ele vai ficar assim. Agora com a peruca... Não, né? Peruca, põe, tira. Lava em casa ali. Shop on Johnson, baby. Mega fácil. Mega prático. E também, se a peruca não combinou com a tua roupa, troca de peruca. Super fácil, né? Porque aí agora a gente pensa assim, que nem eu, por exemplo. No evento. Escolhi o vestido. Depois do vestido eu pensei, que cabelo que eu vou usar que vai combinar com esse vestido. E aí também pensei, que cor de cabelo que vai ficar melhor. Eu pensei primeiramente, assim como o vestido era branco, num cabelo castanho. Um cabelo com uma tonalidade diferente. Ou uma dessas tonalidades novas que eu usei ali, da One Point. Aí depois eu pensei, não. Aí os meninos da Beauty Clear lá me ajudaram. Um loiro. Mas o loiro não podia usar pra frente porque as mangas são mega bufantes. Daí ia ficar muito poluído, muito embaraçado aqui. Né? Muita coisa. Aí a gente penteou pra trás. Então eu peguei a Cine Stiller longa, né? Fiz ela lisinha, retinha, atrás. Perfeito. Eu tava perfeita, né? É como se tirasse de um catálogo e colocasse ali. Mas a gente pode, com as perucas a gente realmente pode. A gente pode tudo. E sucesso garantido sempre. Ai, eu vou vestir de novo. Vocês querem ver atrás, né? Só um pouquinho. Deixa eu vestir atrás. Deixa eu vestir e mostrar atrás. Pera aí. Olha, atrás. Bem repicadinha, olha. Que graça que é. Amor, né? Aí, claro, eu pentei pra esse lado. Tu pode pentear pro outro. Tu pode deixar ela mais... Mais... Repicada ainda. Olha que show. Adorei esse volume aqui. Né? E aí tu vai dando o teu toquezinho. E vai ajeitando como... Como gosta. Eu achei que esse aqui ficou bem legal. E também aceita calor, tá? Se eu quero deixar ele, sei lá... De um formato diferente, também posso passar uma chapinha ali. E posso usar. E o custo dessas, assim, construção básica que nem essa. Que não tem transparência. É realmente bem baixo. Com 50% em 10 vezes. É um convite. Então, tu pode ter vários modelos desse estilo. E fazer isso, né? Botou a roupa, né? Pra ocasião, pro trabalho. Ah, acho que essa semana vou usar um cabelo tal. Ah, reunião de trabalho. Entrevista de emprego. Meu Deus. A gente pode tudo. Agora, vestir ali, a Spike Cut. 50% de desconto, tá? Construção básica, sem transparência. Agora, eu vou vestir a Pin Up. Na cor 829. Na realidade, olha aqui. A Pin Up, eu trouxe todos os tons que tem. Trouxe um loiro mais amarelado, mais dourado. Trouxe um loiro mais platinado. Trouxe o 829. Essa aqui é a 1488, platinado. Essa aqui é a... Deixa eu ver. 1425, que é um loiro mais dourado. E trouxe também a cor 630. Que é o castanho com mechas ruivas. Vou vestir... Vou começar assim. Vou fazer outras cores. Eu já vesti o 829 dos outros modelos. Então, eu vou vestir aqui a 25. É 25? 1425. É, 1425. E depois eu vou vestir a 630. A Pin Up é o modelo da Christy Brinkley. Também aceita calor. Ele tem transparência na parte frontal e na divisão do cabelo. E qual é o estilo dele? A princípio, tu olha o Chanel. Né? Um clássico Chanel lindo, maravilhoso. E ele tem esse cabelinho aqui. Que eu, se eu não gostar, eu posso cortar. Porque até aproveitando a promoção, tu pode fazer outro estilo. Posso cortar. Como também eu posso usar ele. Porque agora voltou muito esse corte de cabelo. Que é um que as... Eu não sei agora o nome. Me faltou o nome. Mas que na Argentina, no Uruguai, elas usam bastante. E que a cantora Maris Sarros está usando também. E é um tipo um pigmalhão repicado. Que é muito da moda. Diminui aqui na parte de baixo. Tem mais volume na parte de cima. E olha pra transparência. Que perfeição. Com 50% em 10x também. Pin up, tá? Essa cor aqui é 1425. Olha a cor. Também sempre mexadinho, pra dar mais naturalidade. E eu vou vestir. Eu tenho aqui a 829. Tenho aqui a Mega Loira, que é a 1488, platinado. E tenho a 630, que eu vou vestir aqui também, pra mostrar pra vocês. Aí eu mostro cores diferentes. Olha. Tá vendo? Olha. Ele é um Chanel bem clássico. Mas aí tem esse cabelinho aqui embaixo, que fica mais despojado. E também ele não tem tanto volume, tá? Se tu não gosta muito de volume, ele não tem muito volume. E ele tem um caimento perfeito, assim. Não preciso ficar, né? Arrumando, enfim. Não tem muito peso. Olha só. Olha que show. Maravilhoso, né? Até se teu cabelinho tá crescendo, e tu quer usar uma peruca, mas não quer, assim... Quer deixar, né? Insinuando que é o teu cabelo. Este aqui. Porque ele tá num comprimento, né? Na linha do colar. Maravilhoso. Olha. 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 Uma graça, né? Uma graça. Ele vai estar sempre assim. Também aceita calor. Maravilhoso. E a transparência. Perfeita frontal. E na divisão do cabelo. Agora, eu vou mostrar o nosso último modelinho de promoção. Hoje a live consegui desenrolar. Hoje a live consegui desenrolar. Quer dizer, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, porque eu vou ter, acho que uns 10 minutos pra responder perguntas. Posso voltar algum produto também que vocês queiram. Fecha ou pode retirar depois? Fecha ou pode retirar depois. Isso. Vou fazer. Júlia me falando aqui. Mas vou falar do último modelinho. Lembrando sempre, tá? Esses modelos que eu tô mostrando por último, se você tem uma dúvida, enfim, pode rever essa live que vai estar ali no feed. Depois vai estar no IGTV, do nosso perfil, do Instagram e do Facebook, ele fica no perfil, né, Júlia? Fica no perfil. Pode rever, pode mandar ali direto pras amigas, pra elas verem também. Todo mundo tira dúvidas sobre esse universo de perucas que hoje é completamente diferente do que era no tempo da mãe da gente, né? Hoje é um acessório de alta qualidade, de alta tecnologia, levíssimo, confortabilíssimo e, além do mais, super descolado da moda, tá? A gente pode ser a mulher que a gente quiser, em segundos, usando uma peruca maravilhosa como essa. Essa aqui que eu vou vestir agora é a textura. Eu adoro esse modelo. Essa aqui é a cor 1488SS. Deixa eu vestir ela. Ai, adorei. O cabelo aqui, deixa eu esconder ele. Olha que graça. Não, olha que chique, que luxo usar esse cabelo com um terninho. Meu Deus do céu. Olha aqui. Com a roupa que eu tô, tá meio maravilhosa. E aí ela tem essa raiz mais escura que dá essa nuance. Se tu não quer raiz escura, tem outras tonalidades lá na loja que a gente tem, tranquilamente. A gente te mostra, te oferece. Mas olha aqui. Olha que luxo que é. Aqui, claro, tá meu rabo, né? Meu cabelo. Mas, obviamente, se eu for usar a peruca na rua, eu vou fazer as duas cachuchinhas aqui. Vou botar o cabelo pra lá, prendo com grampo. Põe outra cachuchinha pra cá, prendo um grampo. Se quiser, posso usar a touca ou não. E, visto a peruca, vai ficar maravilhosa. Textura, essa aqui que eu tô vestindo, tá com 50% de desconto em 10 vezes também, tá? Tem toda a grade de cores. Ela é maravilhosa. É uma peruca assim, que, nossa, as clientes amam. Super confortável. E vocês viram que eu vesti ela lá. Vestiu perfeitamente. Não precisei ficar mexendo, arrumando, nada. É uma peruca super fácil de arrumar. E aí tu pode dar teu jeito. Tu pode fazer estilos diferentes. Apesar de ser curto, tu consegue. Aqui eu consegui, ó, disfarçar todas as ruguinhas, imperfeições, alongar o rosto, emagrecer o rosto também, olha. Com a peruca. Maravilhosa, né? Essa cor realmente, eu acho um bruxo. E aí eu trouxe uma ruiva. Tem todos os tons... Oi. Uma perguntou, ela não entende por que é tão caro se nem é humano. Ah, as perucas, tá? Fez uma pergunta. Por que que elas têm um valor alto? Alto? Não sei definir o teu alto. Não sendo humana. Bom, a tecnologia desse fio... Como é que eu vou dizer, assim? Claro que a gente tem na loja perucas humanas, enfim. A gente também oferece, né? Não tô depreciando o cabelo humano. Mas usar uma peruca como a gente usa. Por estilo. Porque a gente tá aqui sempre arrumada, sempre causando, não só pra disfarçar uma careca ou uma rarefação, enfim. A humana, hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, com essas perucas aqui, ela não é mais o top como era antigamente, tá? Antigamente até era um único recurso que se tinha. E, ou então, aqueles canicalons horríveis, enfim. Elas são as perucas que pesam um terço em relação ao cabelo humano. Então, elas se tornam extremamente leves, extremamente arejadas e confortáveis, tá? Eu teria... Se ela fosse de cabelo humano, ela teria realmente muito mais pesada. As de cabelo humano, elas desbotam, diferentemente dessas aqui. Essas aqui, eu lavo, sacudo, coloco ali, ó, no meu suportezinho pra secar. Não sei o que eu tô vestindo. Não preciso fazer escova, não preciso fazer nada. Na peruca, muito raramente, tu não vai precisar fazer isso, né? Só se for um cabelo remi-hair, ou se for um cabelo de criança, um cabelo, enfim. Muito raramente. Por isso que, quando a gente olha muitas pessoas de peruca de cabelo humano, a gente olha uma pessoa de peruca. Não todas. Porque a gente, por exemplo, lá tem remi-hair, a peruca é maravilhosa, certificada em três laboratórios. Porque o fio é realmente perfeito, né? Ele foi... A peruca é confeccionada, o fio foi tratado, sem amônia, enfim. Bom, né? Vou ficar falando aqui pra vocês. Mas eu tô falando do sintético. Aí, sintético, você pensar assim, ah, mas sintético tem de duzentos reais, cinquenta pila. Claro. É outra coisa, né? O sintético desses muito simples, que não são das nossas marcas, nossas marcas são patenteadas, únicas, exclusivas, ele é pesado, ele brilha excessivamente, ele é um fio que não se parece em nada com o fio cabelo humano. Se tu botar no sol, ela torra, ela vindurece e tu pode jogar no lixo. Não é uma peruca que tu lave, não é uma peruca que tu penteie. Então, a gente... O que eu tô falando aqui é de tecnologia. O que eu tô falando aqui é de estilos que são... Que tem como referência cortes e cores e tonalidades dos salões de beleza internacionais e que são retratados nas perucas e são lançados todos os anos. Né? Acabamento, tonalidade, é disso que eu tô falando. Então, elas são extremamente acessíveis se tu for comparar com uma pintura no salão de beleza, uma hidratação no salão de beleza, ou a pintura que tu vai ter que fazer todo mês, porque que nem o meu cresce cabelo branco. Então, se tu for comparar com uma perfeição como essa, essa peruca, ela é realmente infinitamente mais barata. Né? Mas, se as pessoas, por exemplo, acham que... Ah, mas não é cabelo humano. Bom, mas então vai conhecer. Te permite conhecer uma novidade dessas, te permite conhecer uma tecnologia dessas. E aí, forma a tua opinião. Né? Eu conheço vários cabeleireiros que entram na loja e acham que todas elas são de cabelo humano. E a gente tem que dizer, não. Todas que nós expomos, praticamente 90%, são similares ao cabelo humano. A gente nem chama de sintético, porque é um fio, uma qualidade muito superior a qualquer sintético que existe, tá? Então, a Hairy Wear, que é a fábrica que a gente representa, tem cinco marcas. E essas marcas, então, cada uma com as suas características, a Raquel Elche, por exemplo, é um luxo. Ela tem um acabamento, uma construção, um fio, que é simplesmente... E os estilos e cortes são absurdos de tão lindos. São maravilhosos. São um red carpet, Oscar, enfim. Até eu vesti aqui a Cine Stiller, que eu usei no evento e, meu Deus, né? Maravilhosa. Eu tenho orgulho de mim mesmo. Depois a gente tem Gabor, que é um clássico. Mas um perfil que... É uma marca que já tem 50 anos, mas é um perfil mais senhora. Depois a gente tem Hairdue, que é menina. Ou quem quer ficar jovem. Estilos muito pegada jovem, coloridos. Né? Uma coisa bem acessível, porque a construção é feita máquina. Né? Olha, isso aqui, gente, é único. Memory cap. Toca que memoriza o tamanho da cabeça. Isso não existe. Só nessas marcas. Por isso que eu tenho tanto orgulho. Por isso que eu venho na live aqui pra falar pra vocês. Investir, mostrar, enfim. Porque a gente sabe. A gente já trabalha há 10 anos com as marcas. As marcas têm mais de 50 anos. E a gente sabe do que você tá falando, né? E se fosse pra trabalhar com a tua marca, certamente não estaria aqui. Né? Porque eu não ia me expor pra mostrar alguma coisa que fosse minha boca. Digamos. E quando eu falo, por exemplo, de Revlon. Tenho toda a consideração com a Revlon. A gente trabalhou com a Revlon muitos anos. E eu representei por alguns anos. Nos últimos anos, eu representei alguns modelos. Mas eu não me expunha muito porque a gente tem esses outros modelos. Então, o que eu falo da Revlon? A Revlon é ótima. Ela cubre seu papel. Quem gosta de muito volume também tem modelos da Revlon que são únicos nessa característica. São ótimos. Eu estive na fábrica. Eu estive com representantes. E eles me passaram todas as informações de como se a Revlon fosse realmente a maravilhosa. Não é maravilhosa depois que a gente conhece essas aqui. Mas ela é ótima. Então, eu continuo tendo. Eu tenho algum saldo ainda. E a gente liquida por 50%. Porque é muito difícil tu mostrar uma Revlon, mostrar uma dessas e dizer. Não. Essa aqui. Bem mais acessível e muito melhor. Tá? Então, acho que eu te respondi. Se eu não respondi. Pergunta aí. Mas deixa eu terminar então. Essa aqui é a Textured. Eu tô aqui com a cor... A cor SS. 1488. Que é um loiro bem platinado. E agora eu vou botar uma ruiva. Tem toda grande de cores. 50% de desconto. Em 10 vezes. É a última live do ano. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês. Mas eu vou trazer muita novidade em janeiro. E olha aqui. Olha que graça que é. Olha o conforto. Já tô pronta. Aí eu vou dar meu jeitinho. Vou fazer um estilo diferente. Nesse modelo, sabe o que também fica legal? Colocar um pouquinho de... Ou borrifar um pouquinho de água. Ou um gelzinho. Alguma coisa pra ele ficar com um efeito um pouco molhado. Fica muito legal também. Olha. Olha. A cor ruiva. Vou mostrar pra vocês. Olha que graça. Linda, 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 linda. As pessoas pintam de cabelo ruivo. Olha. Não precisa pintar. Usa peruca. Tá? Pô. Agora eu vou botar um pouquinho pra trás da orelha. Vocês entendem assim que... Por exemplo. Eu com a minha idade, né? Eu já tenho lá 40 e tantos anos. Né? Tô mais perto. Quase que dos 50. E usar um cabelo muito ralinho. Não fica legal. Então essa aqui. Por mais que ela seja curta. E seja até pequena. Ralinha. Ela tem mais volume do que o meu próprio cabelo. Se eu fosse cortar e fazer. Então por isso que a peruca se torna tão glamurosa e maravilhosa. Quando a gente põe... Porque ela tem mais volume. Ela tem uma construção, né? Que deixa a gente com mais cabelo. Porque elas têm mais cabelo mesmo. Né? E tem toda... O corte, a tonalidade, as cores. Enfim. Gente, tá pronto. É só vestir. Dois segundos. E tá incrível. Eu vou postar aí a foto do evento. Eu tava com a Cine Stiller, né? Com aquela longa. E eu fiquei... Todo evento... Eu fiquei... Acho que umas 4 horas da tarde. Até as 9. E depois das 9 a gente saiu ainda. A gente... Né? Ficou... Fez uma comemoração só entre nós. Ali da equipe. Pra fazer nosso encerramento também. E eu fiquei até meia noite. Eu não senti o meu cabelo. Eu não senti em absoluto que eu tava com cabelo. Tá? Eu cheguei no hotel. Tirei a peruca. E... E fiquei... Assim... Até triste, né? Porque eu me desmontei. Eu fiquei sem. Eu tava... Ai, fui dormir. Então tá. No outro dia eu fui lá. Penteei. Meu amor maravilhoso. Aquela peruca, né? Tá ali comigo. Vou usar esse penteado com certeza mais vezes. Esse estilo com certeza. E aí, como eu falei pra vocês. Eu tava com uma roupa branca. Uma peruca platinada. Tinha raiz escura. Mas platinada. Ficou maravilhoso. Ah, mas se eu quiser também uma ruiva. Nossa, o ruivo. Se eu tiver com uma roupa preta. Uma loira também. Ou até, pelo contrário. Eu tava de branco. Uma roupa clara. Eu botar uma escura. Bem escura. Bem preta. Bem chapada. Meu Deus do céu. Né? Isso tudo a gente pode com um acessório maravilhoso como esse. Que são as perucas. E hoje eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Tentei mostrar, assim, vários modelos. Com 50%. Que eu acho que essa sirva pra todo mundo. E em 10 vezes também. É um presente pra ti. É um presente pra tua mãe. É um presente pra tua avó. É um presente pra qualquer pessoa que tu acha que vai usar. Vai entender esse benefício que é ter um cabelo maravilhoso instantaneamente. Um acessório como uma bolsa, um sapato. E também trouxe alguns apliques. O chapéu que eu acho legal. Se vocês não viram o chapéu. Depois vocês retomam essa live. Porque ela é curtinha. No final vai passar bem rápido. Passa muito rápido pra mim aqui. E o chapéu é legal também pra dar de presente, tá? Porque todo mundo vai precisar do chapéu no verão. Nesse verão escaldante que é. A gente quando sai na rua. A gente acaba sempre ficando cheio de manchas. Por mais que a gente use o protetor solar. Então o chapéu vem sempre acalhar. Quase que um artigo de primeira necessidade. Os rabos de cavalo. A franjinha que eu mostrei. Não é modelo aquele franja moderna. Que eu falo sempre aqui. Mas é um modelo também excelente. Tá com desconto. Passei o valor pra vocês. Então espero que vocês curtam aí. As duas semanas que a gente vai ficar afastado. Pra pedir pras meninas. Essas e outras oportunidades que a gente tem em loja. A gente sempre tem promoção na loja, tá? Eu sempre trago aqui alguma promoção. E sempre mostro os modelos que são os top 10. Que realmente são os modelos assim. Primorosos. Maravilhosos. Os top 10 são praticamente quase 90% da Raquel. Depois Gabor. E vocês tem que conhecer a nossa linha. Nós somos a maior loja de perucas da América Latina. Ninguém tem uma variedade e qualidade. Então não porque nós somos exclusivos no Brasil. Tá? Então eu convido vocês a visitarem. Se eu puder estar lá e ver vocês. E convidar vocês. E conversar com vocês. Melhor ainda. Mas se não eu tenho certeza que todas as nossas vendedoras. Que tem expertise no produto. Vão atender bem vocês, tá? Eu espero que vocês tenham um Natal. Ó, tô de vermelho já pra celebrar isso. Um Natal repleto de saúde, de alegria. Perto dos seus entes queridos. Da forma que a gente puder. Seja online ou presencial. Espero que possa ser presencial. Que a gente tenha um ano novo com muita esperança. Que o que a gente passou a gente tenha aprendido muita coisa. Que a gente tenha agregado na nossa vida. Por mais que sejam situações difíceis. Quando a gente passa por uma situação. A gente sempre tem que perceber que a gente superou. E isso é uma grande vitória. Então eu espero que vocês tenham a chance também de reconhecer todas as vitórias. Que cada dia a gente, claro, com certeza a gente fez. A gente venceu. E que entre em 2021 com muita esperança. Com bom humor. Com muita alegria. Porque a gente tem um ano inteiro. 365 dias de oportunidade pra gente ser muito mais feliz. E se eu puder acrescentar alguma coisa pra vocês com esses acessórios que a gente tem. Eu vou ficar muito feliz. Então eu pude cumprir o meu papel aqui. Tá? Um grande beijo pra vocês. Agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Na casa de vocês. Onde vocês estiverem. Espero 2021 que a gente esteja de novo juntos. E eu posso trazer muita novidade também. Tá? Beijo grande. Tchau.